Música Bom dia! Feliz Natal! Bom dia, vou pôr uma música pra vocês! Vai lá, vai lá! Posso soltar? Vai! Então é Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E bom dia Suelen, acordamos aqui agora Bom dia! Descobrimos que só dá Feliz Natal meia noite, mas nós já acordamos dando Feliz Natal pra todo mundo já A gente tá muito contente de estar aqui com a galera Contente em ter goiabada com queijo pra comer no café da manhã Olha aí as minas, goiabada com queijo Aqui nós estamos fazendo um cafezinho da manhã, Suelen tá fazendo um pãozinho E é isso aí, chuvinha, não para de cair lá fora Vamos ver o que vai ser desse dia chuvoso, espero que dê uma melhorada galera Nossa, amanheceu já desde, sei lá, desde ontem à noite, tá chovendo sem parar o tempo inteiro E é isso aí minha gente, bora pro vídeo de hoje então, roda a vinheta aí, vai! Uh! Olha que café da manhã mineiro Suelen! Pão com queijo, queijo com goiabada Olha aí o cafezinho rolando, o cafezinho do Guto Obrigado Guto! fazendo o cafezinho da manhã aqui tranquilo A Angelina na nossa casinha, né Suelen? Vamos pegar a Angelina pra mais? Nossa, ela é muito querida, adorei ela Não é? Dá um pãozinho pra ela Suelen, dá um pãozinho Ó lá ó, a pãozinha Angelina, ta indo, ta chegando Ó o pãozinho Aí, pão gostoso Olha, ontem jogamos um truco Os meninos perderam e querem perder de volta Ah, não, aí, ó Olha, o que é que tá ganhando? Truco de verdade contra os chucros É pra ser melhor de três Ganhamos duas ontem, então Tá vendo, Sérgio, como é que é as coisas? Vamos ganhar, Sérgio Depois de nós ganhando o truco Agora a gente tá aqui, ó, fazendo É, como a gente perdeu no truco, né Aí a cozinha sobrou pra mim, gente Então hoje eu tô fazendo, né Vamos fazer aqui uma maionese, um vinagrete Tão fazendo um vinagrete, maionese Vamos fazer um churrasco, arroz E pãozinho de água Aí, ó, essa vai ser nossa ceia de Natal, né, Su? É verdade O pessoal foi lá comprar algumas coisas no mercado A Sérgio tá quase chorando aqui, cortando a cebola É muita emoção, tá passando com essa galera aí, gente É, é o Natal aí, ó Atolou, Pedro Eu fui a gente chegar um pouco pra frente Pra poder alinhar a Kombi com a madeira Pra Kombi ficar nivelada Só que passou um pouquinho Suave, hein Vai Vai Ui, é quase já Não, 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 não Vai acabar, vai acabar Vai Vai E aí, fizemos um bom trabalho Muitíssimo Olha, não desatolamos, é outro dia a gente tirou do lugar Suelen, nos deram uma missão Vamos ter aqui de Pop 100 Atrás de carvão e de espetinho pra churrasco Partiu Oh, é muito bom É muito bom sobrevivemos Suelen? Sobrevivemos! Toca aí! Cara, foi muito legal! Não deu para gravar a vinda, porque eu vim com dois sacos de carvão e mais dois sacos de pão. Então foi um pouco difícil, mas meu, foi demais cara! Preciso comprar uma motinho dessa. Tô vendendo, hein? Ele quer vender já, que tá vendendo até com suporte. Já tira o suporte, já vendo que já vai tudo. É uma boa oportunidade! Não! Começando mais um dia aqui, galera! Hoje nós estamos indo conhecer então uma cachoeira que se chama... A cachoeira é do Salomão, é uns 15 minutos a pé, tem que fazer uma trilha pra chegar até lá, saindo daqui do camping. É isso aí! Hoje é o dia de uma trégua, então tá chovendo, nós vamos poder aproveitar bastante. Viu, a gente ficou acho que uns 5 dias com chuva direto aqui, gente. Direto, sem parar. Então agora abriu, nós podemos dar um rolezinho, tá todo mundo pronto, Guto tá aí na área. Uh! Uh! Chora, opa! Brava trip! Uh! Jordi, cadê o João? João não vai com a gente. Ah, vai ficar... Vai ficar comendo, pra variar. Olha que legal esse tipo de informação, galera! Aqui um monte de pedra, o rio passa no meio, né Su? Muito bonito! E lá em cima ainda tem mais um monte de pedra, olha lá, ó! Que bonito fica, ó! Fica tipo um paredão aqui, um monte de pedra no meio e passando um riozinho no meio também. E essa trilha antes se fazia por cima, porque quando não tinha captação de água, o fluxo de água era muito maior, mas como agora abastece a cidade, esse rio aqui, aí não tem tanta água. A gente não sabe se vamos ir pra Cachoeira do Salomão ainda. O legal dessa parte que a gente tá passando é que ela tem um conjunto de poços aqui, lá pra cima tem mais alguns que a gente vai conhecer. Aqui é o Poço do Pulo, que eles chamam, porque o pessoal faz uma escalada aqui por essas pedras e salta aqui no Poço do Pulo. E ali embaixo, ó, tá o Poço da Canoa. Onde tá aquele pessoal lá tomando banho, hein? É, o Poço da Canoa, ele... O nome é por causa da... Que tem o formato de uma canoa certinha, assim, e tem uma lenda que tem uma raia ali. Eles não sabem como veio parar ali, mas tem uma raia no fundo do poço. ingshum outo! &&&& &&& Ai, meu Deus! Saindo aqui do Poço da Canoa, pessoal, muito divertido. Ficamos acho que mais de meia hora aqui, curtindo com o pessoal, tomando um banho. Alguns entraram, alguns não, mas tava bem legal porque a água tava bem transparente na hora que a gente entrou. Vamos dar uma geral também que a gente precisa dar na nossa combosa. Tamo numa ação aqui, né Suelen? Olha só, areia por tudo, galera. Nossa, acho que nós pegamos areia do litoral inteiro e trouxemos pra Kombi. Nossa, muita areia, gente. E tá começando, acho que vai vir chuva de volta, hein? Agora tamo na geladeira, né Su? Na geladeira. E como a gente ia passar no litoral, tava cheio de areia, a gente não tinha tirado. A gente ia limpar quando chegasse aqui, mas aí pegamos 5 dias de chuva ou mais. É, aproveitar que hoje deu uma aliviada, ainda assim, a gente teve que colocar até uma madeira aqui no chão, tá vendo? Porque aqui embaixo, olha só, isso daqui agora ainda tá tranquilo de caminhar. Mas quando isso daqui começa a molhar, vira um lama-sal que vocês não fazem ideia. E tá meio complicado porque os carros não tão conseguindo sair. O nosso carro não atolou ainda, mas é do Mario e do Pedro já atolaram, né? Porque a gente não chegou, não tinha chovido ainda. Acabamos de limpar tudo, a Suelen tá fazendo uma comidinha, né Su? É um pãozinho, um ranchinho rápido que daqui a pouco vai ter janta. E olha só quem tá aqui também. Eu falei no tapete. É, no tapete pode, Angelina, aí não. Suelen, temos que informar ao Guto que nós somos os novos padrinhos da Angelina. Porque ela nos adotou. Assim, a gente não vai ser os pais dela. Mas a gente pode ser o padrinho, né Juliana? Que tu acha que não é ser teu padrinho? Mas daí um ovo pelo menos uma vez na semana é pros padrinhos, meu pecado. Típica comida de mineiro, queijo com goiabada, com pão, com tudo. E hoje a gente tá numa posição diferente. Eu tô sentado no chão, a Suelen também. Aqui ó, parece que nem tem medo. É que eu sentei aqui, tô mexendo no celular e tal, a Suelen também. E tá bem gostoso aqui, gente. Tá bem gostoso, né? Eu vou ficar aqui mesmo. Comer? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.